Tudo é prognosticado, as suas modelagens, e aí nós prevemos então as medidas de mitigação e os monitoramentos. Nós verificamos a mesma tentativa em relação aos impactos apióticos. Agora, nós não percebemos esse empenho, até porque, de repente, não deveria ser levado em cima dos impactos antrópicos, que são os impactos socioeconômicos. Nós verificamos, muitas vezes, esse impacto socioeconômico ser determinante para uma viabilidade do empreendimento, como acontece no parecer sinal do plano. O parecer sinal do plano que subsidiou a licença prévia, ele, nas suas primeiras páginas, ele já menciona isso, que os aspectos sociais e econômicos, eles estariam sendo determinantes para testar a viabilidade desse empreendimento. Então, qual é o apelo que eu faço enquanto promotora? E não sei como isso poderia ser feito, eu sei que dentro de quando vocês têm expertise nesse sentido. Mas, eventualmente, acrescentar à equipe deste e dos outros empreendimentos, pessoas que possam se degustar em cima de indicadores sociais. Porque você vê sempre um prognóstico social favorável, no momento de diagnóstico, perdão, vocês vêem um momento e vem de mensagem assim, um diagnóstico da realidade local. Nossa, nós temos muito desemprego, nós temos uma situação caótica, nós temos uma vacuna de bruxa que veio, e a gente não consegue reerrer. E aí nós temos um prognóstico de um erro dourado, teremos emprego, porque eu acho que as pessoas querem isso, as pessoas querem viver melhor. Eu acho que ninguém aqui está dizendo que ele é para mim, que ela está bem. As pessoas vão dependendo dos seus sonhos, o que elas querem para a sua vida. As pessoas querem estudar, a outra precisa que colo adesivo, já tinha sido uma audiência, ele quer rodar mais para pagar a faculdade da filha de noite. Então, o prognóstico social que se espera de um empreendimento da empregadura do povo sul, ele não pode fazer uma promessa de palante. Ele tanto quanto tem gente para olhar o produto social. Eu não sei se tem indicado para você, eu não sei, mas a ciência social sabe. Nós temos indicadores sociais. É o IDIH, é o quê? Então, a sugestão que eu faço para vocês é assim, vamos estabelecer uma metodologia de mensuração de impactos sociais, me disseram que isso é difícil de fazer, só que se soubermos isolar variáveis para se prognosticar, nós temos que saber isolar variáveis para se diagnosticar tanto do empreendimento. Até para que a gente recomende, eventualmente, o incremento de após-financeiro de uma Bami ou de um empreendimento privado, o índice de responsabilidade social, a perícia do seu faturamento, para ir para uma iniciativa pública. E como o empreendimento social, o empreendimento tem, o impacto social vai vir para os dois. A Bami vai ter a sua conta de impacto social gerado, assim como a parte pública. Então, é uma necessidade que eu faço assim, e eu vou ir para o índice de responsabilidade social, que seria calculado de alguma maneira, que eu desconheço qual seria, mas eu sei que se fosse aí, mas as econômicas poderiam saber, para que a gente tenha essa responsabilidade do empreendimento privado também sobre os impactos sociais, porque a gente tem muito visto, né? Ah, Estado é com o Estado, o Ligia é com o Estado, a Educação é com o Estado, não, mas o empreendimento privado também tem que ter a sua conta parte de responsabilidade social sobre isso. E eu gostaria de ver, mas a gente tem que ter a sua conta parte de responsabilidade, porque a gente tem que ter a sua conta parte de responsabilidade social, e isso foi uma das exigências da minha postura perante a audiência pública, quando eu recebi, né, do pessoal que assistiu a informação de que eu vim com o empreendimento, eu tinha os dados, eu tive melhorado, eu não havia necessidade de ter uma audiência. Eu disse, não, tem sim, porque a resolução 4901, o Salvo Vim Mano Márcio 6, no seu exercício, ele diz que os prognósticos negativos, mas também positivos, têm que ser mensurados e monitorados. Então, essa comunidade aqui, ela tem sim base legal nessa mesma resolução, para dizer, peraí, deixa eu analisar quais são as metodologias de mensuração de impacto, inclusive positivos, para que eles possam cobrar duramente, para que a gente não tenha um diagnóstico agora e algo não mensurável, não metral, não pautável lá adiante. Então, estabelecer, tá, doutor, metodologias sérias de mensuração do impacto social também, porque a resolução 4901, ela não vai ser não reservada como réplica do Ibama, talvez porque a gente precisa de um incremento social de equipes, da ciência social, centro das equipes de ensinamento. Então, quero fazer o que eu faço, quero fazer para que a gente não passe mais a ver os nossos empreendimentos, localizando os seus passivos e a comunidade, então, há tanto com isso, é chegar na hora dos empreendedores, é internalizar os seus passivos sociais. E um novo ponto que eu vou colocar aqui, é ainda, eu preciso colocar, até para registrar o vídeo, para lá na frente, conseguir olhar dados de escuta. Eu acho que eu estou falando, quando eu não quero ter condições, eu tenho a captura de escuta, tá, até porque eu defendo interesse meu e da comunidade. Uma pergunta que eu gostaria que me dão a tomar muito cuidado, são, é, o percentual Facebook, porque o percentual Facebook, eu não sei se vocês sabem, O percentual, mais às vezes, veio o modelo em que pede, a gente tem uma discussão aí no ladinho do prêmio, que é calculado em cima do valor do investimento, valor de referência, na verdade. O percentual é calculado em cima da direção do dano e o valor de referência é o investimento descontado ao longo da febre. E a gente tem um pouco preocupado com esse valor, subir na câmara de compensação e parar naquela razão de que unidade de conservação mudando a prova de ICMV, enfim, não sei dizer o que se acontece, se isso acontece ou não. Mas eu sei que não existe, pelo menos, uma prática de vinculação real desse percentual com a região. E nós temos aqui hotspots, corredores centrais, nós temos uma série de predicativos ambientais que você não recomendaria se fosse só o empreendimento. Então, mas nós tivemos uma política de baixo dor muito forte em cima de corredores centrais, que fez com que nós tivéssemos o péssimo ali, fez com que nós tivéssemos os corredores centrais da matadoura de estabelecidos da forma como foi. Então, o que nós não gostaríamos de ver aqui é, de cima para baixo, tem uma regra, tem uma ordem imposta para a gente aqui, diretamente ou da SEMA ou do IBAMA, tem um estudo sério de ecologia da paisagem, porque esse estudo foi muito sério, foi muito bem feito no momento de se afirmar ou conferir mais as áreas prioritárias de operação. E eu gostaria que para a gente conseguir juntar os casos desse corredor que vai ser rompido, houvesse a mesma seriedade de tratamento. Com esse recurso vindo todo ele para cá, de acordo com o 36 e o ZUC, com a metodologia da Carta do Equalistério, que é o decreto que regulamenta. Então, existe uma ordem prioritária de aplicação desse recurso que a gente quer que seja observado. E com essa seriedade acadêmica, metodológica, com o poder político e com a academia, para que a gente tenha, então, recomposto os casos desse corredor central, porque eu acredito que eu não posso estar tendo um tipo de ingênuo, de que eu não acho que o Estado, que é esse, comprometer tanto assim esse meio ambiente, não importa se virar, se vier a ser uma realidade, ele vai ter que vir a ser uma realidade, mas com todos esses predicativos ambientais que não está sofrendo, mas que a gente tem que tomar cuidado. Então, é um apelo que eu faço ao senhor Célio, intervenha junto ao ICAM, nessa mão de compensação, entre toda semana, na lei, lá, procurava, através de uma coisa liberada, já cobrei, eu deixei recentemente a pariposta, desde o valor de reverência, desde o SNUF, desde o percentual, até as propostas, para que a gente tenha esse valor garantido para essa região, que vai ser de suma importância. Então, só essa, minha boa importância. Obrigada, senhora Aline. Nós acabamos o pedido da doutora Aline falar, mesmo não dando aqui um tempo nas inscrições, por ser representante do Ministério Público. E quanto aos questionamentos que os nossos colegas de Brasília vão encaminhar, eu ressalto que o IBAMA é órgão técnico, o IBAMA trabalha aqui, sim, estritamente, de observância das normas e da legislação. Nós temos acumulado uma expertise ao longo dos últimos anos, fazendo formação do pessoal, inclusive, todos os analistas ambientais que trabalham no licenciamento do IBAMA, tomaram cursos com o professor Sanches, da USP de São Paulo, em avaliação de parques ambientais. Todos foram opinados, mais de 10 dias seguidos com o professor Sanches. Nessa equipe do Porto Sul, nós temos dois sociólogos que fazem parte da equipe de análise. Então, existe realmente um peso da análise do meio socioeconômico que está sendo levado em consideração pela nossa equipe. E algumas considerações que estão registradas podem ser levadas como sugestões para o Conselho Nacional de Meio Ambiente, para a possível revisão das normas em relação à mudança de metodologia, ou até detalhamento melhor das resoluções do Conama nas mudanças de metodologia. Quanto aos NUC, o percentual, nós temos a Câmara de Compensação Ambiental, na Brasília, nós trabalhamos com atas, todas as decisões são incorporadas ao processo, que é público e transparente, para o Ministério Público ou para qualquer cidadão. E as prioridades estão no artigo 36 da Lei dos NUC, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, essa observância, mas estamos inteiramente à disposição da doutora Lini e dos demais para valvar a discutir esse assunto. Então, eu quero passar agora ao próximo bloco, de perguntas escritas. E temos aqui 10 pessoas que a nossa Secretária Executiva vai agora chamar os nomes. Quem não estiver presente, a gente passa o seguinte. Professora Catiana Estival, está presente? Ok. Professor, está marcada aqui, pergunta oral e escrita. Então, nós colocamos um bloco dentro do escrito, ok? Como serão avaliadas, avaliados os projetos de ações mitigadoras, de comunicação? Os projetos de compensação, como serão avaliados os projetos de compensação? Quem avaliará? Por quanto tempo? Onde serão divulgados os resultados de trabalho e ações? Nós, no processo de licenciamento ambiental, o empreendedor contrata uma empresa de consultoria para fazer o estudo de impacto que leva a primeira licença, a licença prévia. No momento da emissão da licença prévia, essa licença vem condicionada ao desenvolvimento no nível executivo do conjunto de programas que foram indicados no estudo de impacto. Esses programas são, então, desenvolvidos no nível executivo, levados, devolvidos ao Ibama para uma análise técnica. O Ibama emite um parecer acatando os programas ou solicitando ajustes. Esses programas são ajustados, se for necessário, e o Ibama aprova-se e emite a licença de implantação. A partir do momento da licença de implantação, o empreendedor está vinculado, a licença do empreendedor está juridicamente vinculada ao atendimento de todos esses programas. Esses programas, eles são mandados, todos eles, ao Ibama e a outros órgãos que emitem anuências para o projeto, como o Ibama, Fundação Palmares e outros. Então, o controle do atendimento dos programas, ele é feito principalmente pelo Ibama e por outras entidades anuentes. E o Ibama tem o direito de intervir a qualquer momento solicitando ajustes. E isso é a precaução para a manutenção da validade das licenças que são emitidas. Obrigado, Paulo. Pronto. Por que o governo não quer pagar o preço justo nas propriedades que compensam as perdas dos proprietários, onde ficam as medidas sociais mitigadoras prometidas? O governo não ativou em nenhum lugar que não fará o pagamento da justa dedição. Nós, eu reconheço, nós começamos com uma tabela devasada do EBA, ou contratamos consultores para fazer misturias, hoje temos tecnologias que já foram medidas aqui, tanto na área de fatuca, com a área de cacau, a área de cacau e outros motivos, bem como a arte da petitoria. Lembre-se, justo é também a verificação da quinta-feira do grupo, o conceito de autoridade pode e deve pagar. São duas questões importantes. O juiz, quando tiver o acordo, o judiciário resolve isso. Onde ficam as medidas sobretas? E tem sido o lugar onde se resolvem essas questões. Nós estamos evitando isso. Muito pelo contrário, nós estamos há um longo tempo conversando e vamos continuar conversando sobre esse assunto. Já sentamos com vários lideranças para que a gente possa avançar. E as medidas sociais-vestigadoras estão dentro dos programas ambientais, estão realizadas e estão dentro daquele caderno de respeito à humanidade pública, que não são programas que eu sei, é o esforço do Estado para tentar alcançar um investimento público para esse emprego. Obrigado, professor. Eliseu Santos, é presente? Eliseu dos Santos. Ok. Caso a comunidade do Pouco e outros se sintam incomodados com a implantação do empreendimento, o que acontecerá? De que forma vai ser tratado? Com o que iremos com quem iremos nos manifestar? Quem irá nos aceder? Quando a gente faz o estudo de impacto, a gente verifica todas as possíveis fontes de, vamos dizer assim, de incômodo para a inturbação das comunidades do entorno. Ruído, vibração, qualidade do ar, qualidade da água, atividade produtiva, etc. Isso é condicionado depois à execução de programas de monitoramento que produzem resultados. esses resultados, eles são levados ao IBAMA para análise e onde são verificados desvios em relação a essa, o que a gente chama de qualidade ambiental. Essa é uma forma de quantificar essas mudanças que podem causar alterações. existe outro metanismo ainda, que é o Programa de Comunicação e Interação Social. Esse programa, ele visa estabelecer um link de comunicação, um hélio de comunicação entre o empreendedor, empreendimento e as comunidades do entorno, com metanismos formais de estabelecimento de comunicação, inclusive recebimento de queixas. Então, uma boa saída do Programa de Comunicação Social é um alíno de telefone específica para a recepção de queixas na comunidade, de tratamento dessas queixas. Obrigado, meu papo. Próximo escrito. Chilson Barroso dos Santos, Amém. O acertamento do composto fica no meio de toda poeira e ruína. O que vai acontecer com nós que moramos nessa mobilidade? O que teremos em comunicação? Também sobre o mesmo assunto anterior. Quando ele é pergouro, foram os mecanismos que a gente que a gente tem para prever os impactos, eles são de ordem diversa. Envolve desde conhecimento de especialistas até estudos de modelagem matemática de determinados assuntos. Por exemplo, qualidade do ar, ruído de vibração, tudo isso é possível você ver qual é a área que essas perturbações alcançam. o estudo de qualidade do ar foi um desses estudos complementares já executados e apresentados ao IBAM. E nesta, na próxima etapa do licenciamento, tem também um estudo de modelagem de ondas de pressão sonora. E esse estudo ele visa exatamente verificar os impactos em recebidos, o que se chama no artigo técnico de receptores sensíveis, que são as comunidades que podem ser afetadas por esses impactos. Então, nesses estudos, não foi identificada uma perturbação maior específica sobre as comunidades residentes do assentamento bom gosto. Até o mundo. Obrigado. Posso até complementar mais um pouco os estudos que estão fazendo de modernagem diversão de ondas sonoras mostram que essa ovoíva fica sendo consumido a área da polimodal. Aquele revento que a gente fala dos nossos filhos em roda realmente funcionam como uma barreira física para isso. Então, a expectativa é que você não tenha conflito com o assentamento composto. Bem, o nosso regulamento no artigo 11 para o segundo fala no tempo de duração de 13 minutos para os questionamentos e as respostas. Tempo eventualmente prorrogado a critério do presidente. Eu estou explicando isso para que as pessoas entendam que aqui tem diversos especialistas de diversas áreas e que é importante para a plateia que eles esclareçam o máximo as perguntas que foram feitas. Dendo, claro, a razoabilidade que não percam o foco da pergunta. Ok? Vamos passar já para o próximo. Ele está perto de Florento. Está? Não está presente. Próximo. Pedro Alves dos Santos Filho. Pedro também não. Mário Bittencourt Schneider. Mário Bittencourt Presidente. Foi apresentado que parte do outro é público e parte será privada. Qual a forma de concepção da parte privada, qual a duração e qual foi a outra parte? É preciso evitar que pequenos ter feito a iniciativa privada de contratos eternos, como o contrato de concessão do transporte coletivo de leão feito por já mesmo que tem. É... reconhecendo que nós poderíamos ter um serviço de um outro público organizado, nós mudamos a razão da nova lei de terminais portuários, em que todos serão terminais privados, 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 de atividades privadas, diminuindo o risco para a concepção do desenvolvimento ao tempo, bem como buscando melhor aplicação dos recursos, evitando descontinuidade e investimento para um choque, de logística e de oferta. Esse foi o conceito da nova lei de terminais portuários. Você faz a pergunta em qual será o tempo. o tempo será de 25, mais 25, com apenas uma provocação. E a inovação, tanto para um terminal, tanto para outro terminal, vejam, estamos, nós aqui na Bahia, estamos colocando algo importante. Todos terminais com uso privativo, possíveis reconhecidos pela própria TAC de qualquer um nosso modelo, sendo retornados e todo o equipamento ao longo do tempo será subscrito e será depois matriculado em favor do Estado. Ou seja, nós estamos falando de um investimento privado que ao longo do tempo se tornou na pula. Não é assim, não era assim nos terminais de privadinho. Nem o like, que foi recetido, que foi o doutor garante da lei, que é a questão do porto de ação. a nova lei e com a experiência de concessão nós estamos aplicando essa ideia de um terminal junto no tempo útil da demanda do plan de negócios da exploração dessa produção retornando ao fim e ao cabo para o Estado ou o poder procedente. Seja o Estado, seja a União, seja pela lei do Estado para concessão da terra, seja pela lei de autorização dos terminais de um andar. Obrigado. Temos mais duas perguntas ainda. Antônio dos Santos Oliveira está presente. Antônio dos Santos Oliveira não está. Maria Rita está presente. Maria Rita também não. Encerramos esse bloco. Mais um bloco de perguntas aqui no microfone, por favor. Eu vou chamar Salvador Ribeiro, Diego Henrique, José Benézio, Mirna, outro, não está bem claro que é fila, Joerana, Mirna, Mirna, outro, Rui Rocha, Jorge Antônio, Luísa, Soalheiro, Augusto Pinheiro Lopes, Wagner, de Oliveira, Rodrigues, e Nádia Maria Passos. As letras não estão aqui bem legíveis. Então, por favor, se aproximem esses que eu falei. Vamos fazer aqui a sequência de três minutos para cada um para fazermos as respostas às suas pernas. Primeiro, Salvador Ribeiro, por favor. Três minutos. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de honrar a todas as pessoas que desde o início dessa longa batalha de licenciamento têm participado, tanto os técnicos, a própria empresa, o governo, as pessoas que defendem, as pessoas que estão contra. especialmente, agradecer muito e honrar muito aquelas pessoas que resistiram até esse momento e foi por causa disso que hoje a gente está fazendo mais dessa audiência pública. Vendo a audiência de hoje comparada com a última, eu vejo que houve um retrocesso na qualidade das discussões. Talvez isso tenha acontecido em parte pelo cansaço vai ficar todo mundo bastante cansado com os políticos técnicos e também se percebe muito da inconsistência do próprio projeto. Então, é uma coisa difícil observar tantas informações na apresentação do empreendimento e ver que são muitos pontos de dúvidas, muitos impactos, realmente, talvez um recorde de impactos, cento e um impactos e sempre vem um questionamento assim bem profundo. Estamos numa região das mais privilegiadas do mundo em termos de recursos naturais, florestas bem concentradas, talvez a maior produtividade do planeta, uma cultura muito especial, uma região no cacau que é um produto reconhecido mundialmente, recursos pesqueiros, então a gente tem algo ímpar nessa região e, de repente, a gente corre o risco de colocar nessa região um empreendimento que é totalmente inadeguado e representa um grande risco para a gente perder todo esse patrimônio. E aí, a pergunta que eu gostaria de colocar é o seguinte, quando foi criado o estudo de impacto ambiental, a primeira coisa é que a prioridade desse estudo seria a viabilidade ambiental de empreendimento. E muitas vezes a gente percebe que esse caminho acaba sendo distorcido e o apego na questão sócio-econômica acaba prevalecendo. A pergunta é esse empreendimento vindo para a região e sabendo que ele será indutor de muitos outros empreendimentos que também terão um grande potencial de impacto ambiental, quem se responsabiliza por esse futuro incerto? E aí, a pergunta é Ibama, vocês têm exatamente a noção do que é a licença em provasão para a implementação desse período? Obrigado, Salvador. Vamos dar mais forte. O pano de fundo dessa questão é o seguinte, Ilhéus, nos últimos dois cintos populacionais no penúltimo estabilizou, no último perdeu população. Há uma necessidade de se pensar a longo prazo na questão da sustentação econômica da região. As iniciativas que estão sendo tomadas são importantes na questão do turismo, na questão das tentativas